Olá pessoal, o Paulo Martins aqui. Eu quero responder essa turminha do IPEC, que acabou de divulgar que o que aconteceu aqui no Paraná foi um erro de digitação. Nesta pesquisa vagabunda que eles publicaram junto com a Globo RPC no sábado, dizendo que o Álvaro tinha 41% das intenções de voto e eu só tinha 14%. Isso gerou, claro, um movimento de voto útil do Sérgio Moro por parte daqueles que queriam renovar o Senado, e não era pouca gente. Isso o Sérgio Moro não tem nada a ver, parabéns para ele, ganhou a eleição, mas estou falando sobre um fator externo à eleição que levou a uma indução de comportamento. Vocês são irresponsáveis ou vocês são caras de pau para justificar desta forma o que vocês fizeram? Vocês sabiam o que estavam fazendo? Não foi da primeira vez? As pesquisas anteriores já apontavam distorção e vocês fizeram isso de forma deliberada, vocês sabiam, era prestação de serviço isso. Resultados completamente discrepantes com todo outro tipo de monitoramento, com intenção de induzir o eleitor. Aí justificam agora, porque pegou mal, está repercutindo, então tem que apresentar alguma historinha patética para ver se cola. Erro de digitação, é que digitar num teclado 01 e 02 e 09, que é 29, está muito perto. Não cola, vocês são golpistas, porque induzir as massas, porque a pesquisa foi divulgada na RPC Globo, o maior grupo de comunicação do país e aqui do Paraná, RPC. Isso sim é um golpe à democracia. O eleitor, vocês excluíram um candidato praticamente da disputa, da expectativa de vitória, da expectativa de poder para induzir o voto em outro. Fala-se tanto em golpe, em preservação da democracia, o que vocês fizeram foi um golpe. Assumam, arquem com as consequências. Eu vou falar o tempo inteiro, eu não tenho medo de vocês, do IPEC, da RPC, da direção. Eu não tenho medo de vocês. Eu vou continuar falando, posso ter um tamanho, posso ser pequeno para vocês, mas a verdade está do meu lado. E vocês sabem a canalice que vocês fizeram e distorceram as eleições de Senado no Paraná. Isso não vai ficar impune, o Congresso vai reagir e a sociedade vai reagir. Vocês não têm mais credibilidade, vocês são mentirosos, mentirosos. Foram levianos e irresponsáveis com esse tipo de comportamento no estado do Paraná. Acabou, isso não vai ficar impune. A sociedade não é mais a sociedade que vocês acostumaram a manipular. Vai dar ruim para vocês.